Cada ano que passa, as tecnologias trazem novidades para o mercado. Imagine quem precisa de um determinado serviço como pedreiro, eletricista e outros profissionais autônomos serem encontrados em um aplicativo. Elas ostentam o degrau mais alto quando o assunto é investir na beleza. O salão dispõe de um padrão de conforto ao cliente e oferece emprego que vai de recepcionista a massagista. Hoje a procura está sendo em serviços coletivos. Exemplo, uma cliente que vem fazer um cabelo, ela quer também fazer uma unha, ela quer fazer uma depilação, uma massagem. E no salão ela tem tudo isso em conjunto. O setor composto por cabeleireiros, manicures e pedicures é o segundo com maior número de empresas ativas no Brasil. São mais de 790 mil empreendimentos. É o que mais contrata e o que mais tem falta de mão de obra. Mão de obra é bem complicada de achar, está bem complicada de achar. Mas com um pouco de dificuldade a gente acha. Profissional autônomo há quase 30 anos, Maria atende os clientes em casa. Ela usa esse ambiente para garantir o sustento da família. Os desafios são inúmeros. Um deles é a captação de clientela. Foi em um aplicativo de buscas por profissionais sem vínculos empregatícios que a ajudou a alavancar o trabalho. Depois do aplicativo, assim, melhorou demais. Abriu novos horizontes. Já tem até propostas de pessoas que trabalham na área também, que já me procuram para trabalhar com elas. Mas só que eu já trabalho por conta própria, né? Há 28 anos. O empreendimento criado para facilitar a vida de quem é prestador de serviço oferece oportunidade a mais de 40 profissionais. Nós colocamos profissionais de diversas áreas por aplicativo. Eletricista, diarista, cuidador de idosos, massagista. Ou seja, o cliente que na mobilidade urbana é passageiro, nesse aplicativo ele vai ser cliente. Ele precisou de um eletricista, de um encanador com rapidez, principalmente, ele vai chamar no aplicativo. E os profissionais que estão aprovados e autorizados em online, eles vão ali na hora atender aquela pessoa, negociar o serviço para eles poderem avançar e fazer o contrato. O leste de Minas é a região que mais exporta mão de obra para o exterior. E constantemente encontrar alguém capacitado a resolver uma pendência, seja de pedreiro, eletricista, pintor, diarista ou jardineiro, é uma dor de cabeça. O aplicativo é uma ferramenta nova, um serviço para os clientes e o profissional autônomo. Na hora que você vai fechar um serviço, você tem um chat, que você vai conversar com aquele profissional e passar para ele. Você tem como passar um preço? Se o profissional falar aqui por aplicativo, pelo que o cliente explicou, do serviço que vai ser realizado, se ele tem como já dar o preço de imediato, beleza, eles já negociam. Se der certo, avança. Se não der certo, cancela sem problema nenhum. E a vantagem de negociar, porque são muitos serviços, por exemplo, eletricista, eles fazem um serviço desde uma troca de resistência no chuveiro, como um serviço de troca da fiação de toda a casa, ou escritório, ou um condomínio. Então não tem como a gente dar um preço.